Fresca, fresca, não fique frescando não Fresca, fresca, não fique frescando não Fresca, fresca, não fique frescando não Ei, com licença aí, minhas senhoritas Eita, pô Rapaz, será que vai chover hoje, hein? É, não sei não, ó E aí, mulher, o que tu acha? Será que vai chover? Não, não vai não Beleza, obrigado aí E aí, mulher, vamos tirar a onda com a cara desse coroa? Bora E aí, seu Zé? Me diz uma coisa Se o senhor tivesse duas gatas dessa aqui O que é que o senhor faria? Eu botava um cabaré Olha aí, mano É meu, pô Ei, eu tô devendo uma coisa aí Ei, eu tô devendo uma coisa aí Ei, ei